Fala, pessoal do Terra Negra, Gabriel Verdinha aqui, professor de História, e hoje a gente vai falar do aniversário do Plano Real. Isso mesmo, essa moedinha que a gente usa aí todos os dias. Jaqueta, paguei mil reais. Jaqueta de Reversible Supreme. Supreme Diamond T, paguei 500 reais. Ela foi lançada no dia 1º de julho de 1994. E por que o aniversário dessa moeda é tão importante, gente? Você que está nos assistindo, se for muito jovem, tiver menos aí de uns 30 anos, não se lembra absolutamente do que foi o Brasil na década de 80. Uma década de hiperinflação. Na década de 1990, a inflação chegava a quase 80% ao mês. Isso significa que o preço dos produtos aumentava de um dia para o outro. Tinha até uma maquininha para poder etiquetar os preços e atualizar o tempo inteiro. Uma coisa muito doida. Vou mostrar aqui essa etiquetadora que você não deve conhecer. Tem uma imagem aí que você vai conhecer pela primeira vez. Bom, o Brasil passou por grandes crises inflacionárias ao longo da sua história. A gente tem inflações gigantescas que levam à crise, por exemplo, em 1954, do Getúlio Vargas. Inclusive, esse é um dos pontos, né? A espiral inflacionária que está lá na sua carta testamento. Depois, mais tarde, a gente tem depois do JK e um grande crescimento econômico, uma inflação chegando de novo. E aí o Jânio Quadros vai ter que lidar com ela. E aí o João Goulart vai ter que lidar com ela. E uma crise política associada a ela. E, posteriormente, um grande crescimento econômico chamado de Milagre Econômico. Vai de 1969 até 1974, ali na crise do petróleo. Bom, a questão é a seguinte. Estourou no colo da República, da Nova República Brasileira, agora redemocratizada, uma inflação gigantesca. E olha só que interessante. O Brasil vai ter um monte de plano para tentar regular e salvar o Brasil. A moeda se desvalorizava progressivamente. Então a gente vai ter, olha só, plano cruzado 1 e plano cruzado 2, lá em 1986. Depois a gente vai ter plano Bresser, vai ter plano Verão, o Collor em 1991, com plano Collor 1 e plano Collor 2. Todos eles não vão dar certo. E o plano real vai vir para salvar a lavoura. Bom, é importante ver que o Banco Central e diversos economistas, eles vão dizer que o plano real tem um fator significativo para o seu sucesso. O plano real foi implantado a partir da participação do consumidor. Teve uma propaganda significativa para que as pessoas aceitassem aquela nova moeda que foi progressivamente introduzida na economia brasileira. Tem, inclusive, o Fernando Henrique Cardoso, que mais tarde vai ser presidente por causa disso. Ele vai no Silvio Santos. Olha esse vídeo. Ele foi no Silvio Santos explicar para o público do Silvio Santos o que era, naquele momento, a nova moeda. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Eles vão perder alguma coisa com a URV. O que o senhor acha, ministro? Vão perder? Olha, primeiro esse URV, o nome é muito feio, né? Eu gosto de falar URV. A URV, ok. URV quer dizer Unidade Real de Valor. Por quê? Porque quer dizer exatamente que ninguém vai perder nada do salário. Hoje, como você sabe, com a inflação, a gente pensa que ganha um montão de dinheiro, mas quando vai comprar, o montão sumiu. Nesse momento, a gente precisa entender a seguinte coisa. O plano real, ele dá certo. Porque a autoridade, o autoritarismo do Estado, cortando zeros, congelando preços e congelando salários, se mostrou insuficiente. Então, é a educação mesmo das pessoas que vai fazer com que o plano tenha sucesso. Olha só, ele é feito em três etapas. A primeira etapa é chamada de PAI. Olha só que nome interessante, né? Inclusive, PAI vai ser, a paternidade do plano real vai ser disputada pelo Itamar Franco, que era o presidente, Fernando Henrique, que era o ministro da Fazenda. PAI é o plano de ação imediata. O que foi feito? Medidas de austeridade, corte de gastos públicos, congelamento de repasses da União para os estados e municípios, privatizações, ou seja, enxugou bastante os custos do Estado. E criou-se, na segunda etapa, uma moeda virtual. Olha, o que é isso? Uma moeda virtual? Não estou falando de Bitcoin, não, tá, gente? Eu estou falando da URV, a Unidade Real de Valor. O que significa isso? A Unidade Real de Valor, ela fixava o preço dos produtos e deixava que a outra moeda, o cruzado, fosse consumida pela inflação. Então, vamos supor da seguinte forma. Se eu fosse comprar um celular, e esse celular tivesse um preço de 10 URVs, a inflação do cruzado, ela comeria somente o cruzado. Então, 10, vamos supor que valesse aí, 1.000 cruzeiros. Se a inflação fosse de 50%, o que a gente ia ter? A inflação comeria somente a moeda cruzado, passando, então, o preço de consumo deste produto a ser de 1.500. Porém, essa inflação não ia impactar a URV, que era uma moeda virtual que servia para regular os salários, que servia para regular os preços, e que servia para regular transações financeiras. Ou seja, você tinha uma moeda estável que ganhava a confiança do público, que ganhava a confiança dos investidores, e uma moeda que ia progressivamente se perdendo pela inflação. Num dado momento, em 1994, exatamente 25 anos atrás, no dia 1º de julho, a gente tem finalmente a chegada desse URV transformado em moeda física, que é o real, que é uma moeda, inclusive, muito bonita, né? O real é bonito, e passa a valer um dinheiro significativo. O real, nesse momento, ele vai ser associado ao dólar. Então, um real valia um dólar, o que mostra a força que essa moeda passa a ter. Bom, então, para você que não viveu aí períodos de grandes inflações, né, 80% ao mês, 2.000% de acumulado, Aqui na liquidação Zumba Eletro, todo mundo está aproveitando esta oferta. Congelador Prostóximo, 260 litros, de 980.000 por 839.000 à vista. Conjunto modulado, 3 estrelas, 5.000, 7 peças de 554 por 450.000 à vista. Conjunto 3 em 1, National 7070 com caixas, de 1.350.000 por 1.000.000... Pessoal, inclusive, uma dica muito interessante de filme para vocês, é um filme brasileiro, que foi lançado há muito pouco tempo, é chamado de Real, o plano por trás da história. Você tem uma série de críticas aí ao filme, porque dá uma romantizada, o Itamar Franco é meio colocado como um bobão, o Fernando Henrique é um cara que arquiteta a sua campanha pelo Real, que não deixa de ser verdade, porque vai dar muita popularidade para ele, e inclusive tem uma crítica hilária do Choque de Cultura sobre o filme Real, o plano por trás da história. Então, vale a pena dar uma olhada, viu? Você falou tipo apresentador de talk show. Eu falei igual o cara do Choque de Cultura, caralho. Eu devia ter falado o Rogerinho, né? Qual a língua é presa? Pode dar uma olhada aí, Rogerinho. Renan, sua primeira impressão do filme? Tem que ver se é comédia, né, Rogerinho? Se for comédia, excelente filme. É comédia essa porra? Não, não. É um filme de super-herói, que o super-poder do cara é o diploma de economia. E hoje a gente canta, então, parabéns para o plano real e torce para que a gente tenha essa estabilidade aí por um longo tempo. Se você gostou desse vídeo, quer complementar, quer debater, quer mandar alguma coisa aqui para o Terra Negra, comenta e, muito importante, ativa aqui as notificações do canal e dá a sua curtida aí para valorizar o trabalho. Um abraço e até a próxima.